Pai D'Antonio, se podia contar para nós um pouco de como começou a devoção ao Coração de Jesus, a primeira apadição? A devoção ao Coração de Jesus é uma devoção medieval, mas que ganha muita força com as aparições do Coração de Jesus a Santa Marguerida Maria Lacocque, uma irmã da Visitação, que vivia em França, em Parreal Monial. Curiosamente, estamos a celebrar os 350 anos destas aparições, em que aparece o Coração de Jesus num contexto de uma igreja que vivia sacramentalmente muito distante de Jesus, quase que somos tão indignos de receber, por exemplo, o corpo de Cristo, que temos que assumir uma distância. E estas aparições aparecem exatamente porque Jesus encarnou e vem recordar que Jesus quer vir ao nosso encontro, quer-se fazer um de nós, e por isso aparece a Santa Marguerida Maria várias vezes. A primeira vez diz-lhe que há um amor misericordioso, depois pede-lhe para rezar ao Coração de Jesus nas primeiras sextas-feiras do mês, e daí nasce também a devoção às primeiras sextas-feiras. Depois pede-lhe também para ela quase que adorar deitada o Senhor, e daí nasce também a hora da adoração. E nestas aparições vão ganhando corpo depois com um jesuíta que era o confessor de Santa Marguerida Maria, o São Cláudio Lacolombier, e esta amizade, digamos assim, entre esta irmã e este jesuíta, fazem com que depois a devoção ganhe corpo e expansão no mundo, quase que nesta parceria entre as irmãs da visitação e a companhia de Jesus, porque ela era uma mulher de clausura, e por isso ela não tinha meio de poder difundir a devoção, como o Nosso Senhor lhe pede, e numa aparição Jesus diz-lhe que peça a colaboração do seu confessor, e por isso a companhia de Jesus desde o início também se responsabiliza pela devoção mundial do Coração de Jesus. E é uma devoção, o senhor falou das sextas-feiras, é uma devoção que vem acompanhada de promessas. De promessas, exatamente. São nove sextas-feiras que a pessoa tem que fazer o seu... São nove sextas-feiras, exatamente, sim, sim, sim. E as promessas da devoção mexem um pouco mesmo com fatos que as pessoas também propaguem esta devoção, não é? Pois, 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 exatamente. Portanto, isto ganha corpo também a nível comunitário, isto vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas sobretudo vai sempre ganhando este caminho, este itinerário dos nove meses, também servem para que a pessoa se vá deixando desconstruir e ceder a este amor que quer vir ao nosso encontro, à nossa debilidade, pronto, porque nós não somos perfeitos, nós não somos santos, mas o Senhor é perfeito e é santo e o seu coração completa o nosso coração. E este itinerário faz com que nós também possamos ir nos apropriando dos traços do Coração de Jesus, porque isto não é apenas uma devoção de quem reza, é de quem depois leva à vida concreta este encontro com Jesus. Depois de Santa Magda Maria, outros santos também tiveram... Eu só podia citar alguns para nós aqui. Posso, assim, o mais... A Faustina Kowalska, por exemplo, é o exemplo mais, assim, a nova mulher que depois desta grande aparição atualiza, pois com o Papa João Paulo II, depois também ganha muita devoção também, não é? A imagem de Jesus misericordioso e que chega depois aos nossos dias, não é? Que está em Roma, curiosamente, numa igreja que está diante da Coria Geral da Companhia de Jesus, deste Cristo misericordioso, pronto, e são assim, podemos dizer, as duas grandes mulheres que fazem a grande história, depois com outros santos mais, pronto, que fazem também a sua devoção. Mas eu penso que o importante é que a celebridade do Coração de Jesus que vamos celebrar não é apenas uma imagem do que eles viram, é uma atualização na nossa própria vida desta devoção. Portanto, não podemos ficar só a olhar para o passado, mas o Senhor quer ver o nosso encontro nos dias de hoje, portanto, temos que saber acolhê-lo hoje. Nós podemos falar de devoção mesmo? Ou como é Jesus ficar? Sim, pois, é uma boa questão, não é? Parece que a devoção é, podemos chamar uma devoção, um atalho para Deus. É uma boa forma de definir uma, é a facilidade de encontrarmos Deus na oração. E por isso podemos dizer que a devoção ao Coração de Jesus é uma devoção na medida em que esta espiritualidade nos coloca imediatamente em relação com Jesus. E, portanto, não tem o mesmo peso que uma devoção a um santo, por exemplo, porque estamos diante do próprio Filho de Deus, mas é um estilo ou é uma forma de estar em oração que nos projeta rapidamente para Deus nesse aspecto. Podemos lhe chamar também uma devoção, sim. E a Rede Mundial de Oração ajuda a manter essa... Sim, porque o Apostolado de Oração tem esta responsabilidade desde sempre, nos seus 180 anos de existência, de difundir a devoção ao Coração de Jesus. E com esta refundação do Apostolado de Oração em Rede Mundial de Oração do Papa, ao fazermos a refundação do Apostolado de Oração, também recriámos a devoção ao Coração de Jesus, que continuou a ter o peso das primeiras sextas-feiras, da adoração, da hora da adoração, mas que ganhou uma nova consciência, em primeiro porque a devoção podia ser uma coisa privada, não era? Ou seja, eu sozinho posso rezar. Agora, como Rede Mundial, eu tomo consciência de que nunca estou sozinho, estou sempre em rede com outros e a devoção ao Coração de Jesus não é só minha, é de todos. E esta dimensão mais eclesial que hoje em dia também, com este sínodo da sinodalidade, também tem este peso de caminharmos juntos, fazermos a devoção todos juntos, a olhar para o mesmo Coração, para o mesmo Senhor Misericordioso, que nos ama, que nos perdoa, que puxa por nós, que cura as nossas desordens afetivas, mas ao mesmo tempo a Rede Mundial também atualiza a devoção, dando-lhe um itinerário espiritual que se chama o Caminho do Coração. Enquanto que o apostolado de oração, podemos dizer que a devoção era mais passiva, ou seja, eu diante de uma imagem rezava, o Caminho do Coração é um itinerário espiritual também em nove passos, inspirado nos tais nove meses, dos primeiros nove meses, mas que nos coloca, no final deste percurso, em missão. Ou seja, eu quando chego ao Coração de Jesus, não fico só no quentinho da relação, o Senhor diz, agora vai e faz o mesmo. Portanto, esta missão de compaixão pelo mundo, que depois se traduzem nas intenções de oração do Papa, que nos vai elencando os dramas da humanidade, eu depois estou chamado a fazer alguma coisa. Portanto, acho que a grande beleza do novo itinerário do Caminho do Coração, como nova devoção do Coração de Jesus, é mais concreta na missão que nos coloca dentro da Igreja, como intervenientes também da misericórdia. Portanto, nós recebemos-la para nos tornarmos também misericordiosos com os outros. Acho que esta é aqui a grande beleza do Caminho do Coração. E o Caminho do Coração, o Senhor ajudávamos a conversar antes, já existem passos concretos também aqui em Portugal, não é? São nove passos, existem um itinerário de nove passos, que depois nós podemos propor, o Caminho do Coração pode ser feito num retiro em nove passos, pode ser feito num dia de encontro, em que os nove passos são resumidos, numa linguagem que depois coloca as pessoas em saída. Depois há muitas formas de explorar esta nova devoção, que mantém sempre a devoção das primeiras sextas-feiras, isso mantém-se. Mas quem quiser percorrer o Caminho do Coração, nós estamos disponíveis, e temos feito isso no país, a quem nos pede, como o Santuário de Cruz do Rei, por exemplo, que fez agora adesão à Rede Mundial da Oração do Papa, que no fundo pega aqui no Caminho do Coração, e como itinerário espiritual de proposta às pessoas. E isso é a beleza, mas precisa de um primeiro passo de formação que nós vamos dando a quem o deseja conhecer. E para a gente terminar, Padre, a sexta-feira agora é a festa do Coração de Jesus. E qual é a grande, não sei se podemos chamar de lição, mas o cerne desse dia, dessa celebração, que o senhor podia deixar de mensagem para as pessoas? O mais importante, para quem quiser viver bem a sexta-feira da solenidade do Coração de Jesus, é não ter medo de abrir o seu coração a este coração. Nós abrimos sempre só algumas portas. Há portas que nós não queremos abrir, porque temos feridas, porque temos ressentimentos, porque não nos sentimos totalmente amados ou perdoados. E este é um dia para não ter medo de escancarar a porta a este amor e deixá-lo entrar, porque este amor transforma-nos totalmente. Jesus é a expressão mais concreta do amor do Pai, não é? E a solenidade também tem um lado eucarístico. E, portanto, deixar-me comungar por este Cristo que vem ao meu encontro com todo o seu amor e que quer cruzar coração com coração para nos levar mais longe. O caminho do coração é feito em três etapas, os nove passos. Isto é muito bonito, que é o meu coração, o teu coração, todos os corações. Isto é muito bonito. Quando eu abro o meu coração ao teu coração, eu, de repente, encontro-me com todos os corações. E, portanto, este é um dia. Sexta-feira é um dia para me abrir ao coração de Jesus, para me deixar amar e envolver por todos os corações da humanidade que precisam de ser amados e também precisam de ser cuidados. Obrigada. Nada. Obrigado também por estar aqui.